Na verdade, as ofertas, algumas coisas estão na oferta, a gente consegue perceber que é algumas coisas, tipo TV, outras coisas, as pessoas compram mesmo pelo impulso, né? Já tá na loja, enfrenta essa fila que é imensa, já aproveita o impulso pra comprar, mas não é muita vantagem não, eu não acho muita vantagem. Você acha então que na verdade são só alguns produtos e aí que acaba chamando e impulsionando as pessoas comprarem talvez outros produtos que nem estejam aí na promoção? Isso, na verdade não está, se você andar pela loja você percebe que algumas coisinhas são que estão na promoção, o resto é tudo, as pessoas compram mais pelo impulso mesmo. E o que você comprou aí nessa Black Friday? Olha, a gente tá levando um monte de coisinha como eu tô te falando pelo impulso, travesseiro, é a minha, eu prefiro mais comprar sabo em pó, travesseiro, edredons, esses negócios. E aí, tá valendo, vai valer esperar na verdade, é toda essa fila aí pra pagar isso aqui e levar pra casa? Vale a pena porque, vale um pouquinho a pena, não é tanta economia assim não, mas vale a pena.